Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Tá contando a história do médico e eu passei por um procedimento... Não tem tanto tempo não, tá? Isso daí é off, não é... Ninguém sabe disso ainda. Vai saber agora então, né? Era off. Era off. Eu queria emagrecer. Porque é o seguinte, eu... Uma época aí que eu entrei no crossfit, né? Eu fiquei lá focadão, treinando, gostei pra cacete. Emagreci. Aí comecei a namorar e tal, vai... Você começa a se largar. E eu queria emagrecer de novo. E eu falei, cara, preciso de alguma forma mais rápida para fazer isso. E aí eu fui procurar balão intragástrico. Nossa! Acho que eu ouvi por cima essa história aí você contando lá aquele dia. Então, aquele dia lá da galera tava... Não, mas assim, mano... Eu sei de todas as histórias daquele dia. Eu sei de tudo. Não sabe não, né? Eu era o único sóbrio. Não sabe não. Pelo amor de Deus. Mas aí eu cheguei e fui procurar esse lugar na clínica. O bagulho é caro. E realmente, pra quem tem ali a disciplina pra poder seguir, pra quem é diagnosticado e é recomendado, você vai. Mas eu fui e o médico falou, não, você pode fazer, é tranquilo, não tem problema nenhum. Cheguei no consultório, moleque. O consultório parecia, assim, um açougue mesmo. O troço era a maior bizonha. Vinha de Silent Hill. Olhei pro lado, tinha uma bacia. Aquelas bacias que tua avó coloca frango dentro. Tinha uma bacia saindo um líquido azul. Aí ele falou, ó, agora você deita aqui nessa mesa. Pegou a correia, me amarrou na mesa, fiquei assim, ó. Presinho. Aí eu falo, agora relaxa. Bom, apaguei. Acordei, o troço já tava dentro de mim. Não sei o que aconteceu. Só sei que foi a pior experiência da minha vida. Fiquei três semanas com dor. Você tem que parar de fazer essas perguntinhas, velho. Não, eu paguei. Caraca, apagar ainda pra sofrer. Apagar do nada e do nada. Já a pessoa parece com... Mano, eu tenho mó medo dessa parada. É. Tipo, do nada acordar com gelo dentro da barriga. E não dá certo, tá? E sem os órgãos. Eu só emagreci de novo depois que eu tirei. Tipo, seis meses é um ano depois que eu tirei. Porque, cara, pra emagrecimento, tipo, não tem receita rápida, velho. Claro, tem ajuda de farma com essas coisas. Mas, mano, é alimentação e exercício. Dá pra emagrecer, inclusive, só com alimentação. É, e principalmente é procurar um médico. Mas, não, é com médico, nutricionista. Mas, mano, é mais de mês, velho. Não tem como você semana que vem secar. Só se você realmente parar. Sim. E com certeza vai foder a tua saúde, entendeu? Mas tem várias coisas que a galera faz, mano. Pra emagrecer, é muita doideira. É, o negócio é que o cara era médico. De fato, ele era médico. Só que o trabalho dele é esse. Então, eu fui procurando por isso e ele me recomendou. O negócio é você ir em um médico endócrino ali é imparcial, vamos dizer assim. Porque vai ver se é o teu caso. Porque no meu caso era compulsão. Compulsão, independente de ter um bagulho aqui preenchendo o meu estômago, eu queria continuar comendo. Então, botava pra dentro até... Acabou. É, cara, é muito ruim, muito ruim. Mas aí tu falou que sentiu dor durante um tempo, depois ficou na moral? Então, eu tive que tomar remédio durante todo o tratamento e até hoje eu tenho o estômago fodido por conta disso. Sempre que bate ali, eu tomo um remedinho porque não deu certo, cara. E as primeiras semanas são as piores. Porque você não pode beber nada, não pode comer nada. Eu fiquei uma semana vivendo de picolé. É muito bizarro, é muito bizarro. Aí pra tirar, o cara tira pela guela mesmo? Mesma coisa, mesma coisa. Ele mete o bagulho aqui na tua barriga, é um balãozinho. E ele puxa uma borrachinha até a ponta da tua boca e enche com uma seringa. Ai, que legal. E aí fica lá, um balão com um líquido dentro. E não é que preenche o espaço, o estômago e tal, mas o estômago dilata. É porque ele fica ali na saída que vai pro intestino e a comida demora mais pra digerir. Então, você imagina, teu estômago fica trabalhando o tempo inteiro. Isso fode o estômago também. Não cuidar direito, principalmente. Não recomendo, a minha experiência não foi legal não, cara. É muito invasivo, mano. É muito invasivo. Eu acho que a bariátrica é mais legal do que isso daí, velho. Eu acho que a bariátrica você tem todo o acompanhamento ali, né? Acompanhamento psicológico, você tem todos os remédios que você toma. É, o Dava fez, né? A bariátrica, pá. Saiu... Tem um resultado hoje, parece o Diogo Ovitch, o jogador digitais. Hoje é meio dava. Hoje é meio dava. Pô, mas e... Essa daí foi uma experiência ruim, mas da harmonização facial foi tranquilo. Foi, foi. Mas ele fez, ele fez. Eu não fiz, cara. Tu tá maluco. Já viu como eu feri.